Então, ela era uma cidade de portos. Na verdade, em todo lugar que as águas dos rios saíram, também era porto. E aqui é uma das saídas também do rio Yarkon, ok? E também a costa do mar, a Bahia, dá pra ver direitinho, que aqui podia fazer um porto, não é um porto natural. E depois, quando começaram o desenvolvimento da população, os navios eram mais grandes, então ficavam mais longe, vinham os barcos, pegavam os peregrinos, daqui desde o século XIX até o início do século XX. Já nós sabemos nas escrituras da Bíblia, do Velho Testamento, que daqui foram transportadas as madeiras, as cedras de Líbano, de Tiro, pra Jerusalém pra construir. Então, foi por aqui. Por aqui, o segundo templo, as portas de Nicanor, também foram por aqui e transportaram pra Jerusalém. Jerusalém, pra Yafo, nós conhecemos no nome Jope, no Novo Testamento de Pedro. Agora, onde que está o aeroporto de Israel, aqui o aeroporto de Ben Gurion, que vocês chamam Tel Aviv? Na verdade, está em Lida, a cidade Lida, que também é uma cidade muito antiga, também muito antiga. Agora, Lida é mais ou menos 35 quilômetros de Jerusalém. E vocês lembram, no primeiro livro, o livro de Atos, quando Pedro sai de Jerusalém, e foi chamado pra curar uns irmãos da coletividade de Lido. Ele faz a cura lá e depois chamam ele, que tem aqui uma justa, TAPTA, que é TORCA, que vocês também chamam, e que ela está doente e ela morreu. Ele vem aqui e dá os conselhos, dá um abraço pra coletividade. Aí, ele chega aqui. João, alguém vai falar a palavra ou posso continuar? Fala, depois o pastor vai dar uma palavra. Vai falando e ele vai dar a palavra. Tá bom? Então, eu só vou falar uma assim, depois eu vou dar a palavra. Então, Pedro, a primeira vez que ele recebe, ele ressuscita uma pessoa. Ok? Então, dá pra ver que, lembram, que ele recebe as chaves do céu, que Yeshua fala, o que está acontecendo aqui vai acontecer no céu, o que acontece no céu vai acontecer aqui. Então, ele se manifesta pela TAPTA, que ele ressuscita ela, e no mesmo local, depois, ele fica hospedado na casa de Simão o Curtidor. É isso que a gente vai ver, a casa de Simão o Curtidor. E aqui eu vou deixar o senhor a palavra, porque isso aqui é a continuação. Por que eu parei aqui? Porque eu quero que vocês olhem nessa casa aqui, que essa casa vai ser típica nas casas que a gente vai encontrar durante o nosso passeio. Essa casa é chamada Casa Arquitetura Israelense, que se chama Quatro Divisões. Por que quatro divisões? Porque tem quatro quartos. Ok, vocês estão vendo? Tem vários quartos aqui. Aqui tem dois andares, vocês estão vendo? Por causa que aqui, quer dizer, não é andar, todo o trabalho faziam no teto, no terraço. Lá no terraço em cima, ok? E o terraço era sempre um pouco mais alto para tomar conta da intimidade das mulheres. Ok? Para ninguém olhar o que a mulher está fazendo. E todas, vocês estão vendo? Tem lá uma figueira, Desculpe, tem lá uma... Vinho, Barreira. Barreira, é, videira. Videira, videira. Videira. Aqui embaixo tem uma figueira e tem várias plantas de ervas, que nem nós ontem vimos. Essa é a estandarte. E a mulher fazia a cozinha lá em cima, porque a casa era sempre fechada. As janelas... Vocês estão vendo onde estão os vidros? Essas janelas já são novas, mas antigamente a janela era só para cima. Por que para cima? Porque o calor vai para cima e sai por fora. E quando vem o vento do mar, ele entra e abaixa, porque quando o vento, quando é frio, ele é mais pesado. Então, assim faz a ventilação. E essa é a norma. Agora, dentro da casa, dentro do pátio da casa, ficavam os animais. Ou quando chovia, ficava num dos quartos. Nós vamos falar sobre isso na Galiléia, que tem muitas parábolas que vocês vão entender as palavras de Jesus, de Yeshua, porque ele fala, ele usa esse termo, porque é o dia a dia das pessoas.